Que bom que você está aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor e hoje vamos parar para pensar no quinto mandamento da lei de Deus estamos vendo que por trás de cada um dos mandamentos Deus tem um princípio do qual Ele quer ensinar para o seu povo e nós seremos felizes e demonstraremos sabedoria se vivemos de acordo com aquilo que Deus pré-estabeleceu para o ser humano como norma de vida, como regra de prática cada mandamento de Deus é uma demonstração visível da preocupação do Senhor com quem você é a forma como você vive, na maneira como você está e acima de tudo, Deus te mostrando que a eternidade está chegando e você precisa se preparar a partir de agora a forma como você vive aqui, neste mundo e nesta vida é a maneira pela qual você consegue se credenciar ou se qualificar para receber muito em breve das mãos do próprio Senhor a coroa da vida eterna vamos hoje refletir no mandamento que tem uma promessa diz assim, ex do capítulo 20, versículo 12 honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá bom, vamos lá pai e mãe são aqueles que nos deram a vida mas pai e mãe são também aquelas pessoas que cuidaram de você são aquelas pessoas que tiveram alguma proeminência sobre você sobre a sua vida, pessoas que tiveram influência nas escolhas nas decisões, no aconselhamento, pessoas que exerceram autoridade sobre você podem ser os pais biológicos, podem ser os pais adotivos, podem ser os pais de criação mas a estas pessoas você deve honra, você deve respeito, você deve reverência o que isso significa? significa que nós, enquanto estamos neste mundo a vida que vivemos, ela honrará ou desonrará aqueles que nos criaram se você já não tem mais os seus pais vivos isso não significa que esse mandamento já não se aplique mais a você se aplica sim, porque vivendo uma vida honesta vivendo uma vida justa vivendo uma vida misericordiosa vivendo uma vida em prol dos outros você está honrando o nome, a memória e quem foram os seus pais mas eu sei que existem casos extremos talvez você diga assim pastor, meu pai, minha mãe, são pessoas que me fizeram muito mal são pessoas das quais eu confiei e que infelizmente causaram feridas na minha vida eu sei que nem tudo é perfeito, nem tudo é o ideal nem tudo está de acordo com a palavra de Deus mas esse é o mandamento honra teu pai e tua mãe ainda que eles foram pessoas que te fizeram sofrer ainda que eles foram pessoas que te feriram vive uma vida de acordo com a vontade do Senhor ande de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e você estará honrando todos os seus progenitores você honrará você reverenciará com uma vida que aponta para o seu Deus que é o seu Criador que é aquele que te ama que é aquele que não falha o mandamento diz se você assim fizer os seus dias na terra serão prolongados mas acima de tudo os seus dias na eternidade serão garantidos se você viver uma vida de honra aqui na terra viva assim e Deus estará contigo vamos orar? Pai de amor, Deus querido muito obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu espírito obrigado pela tua graça obrigado porque o Senhor nos ajuda a obedecermos e andarmos de acordo com o teu querer por isso toma a vida de cada pessoa que ora comigo nesse instante nas tuas mãos é o que eu lhe peço em nome de Jesus amém que Deus abençoe muito a sua vida a gente se vê no próximo vídeo um abraço até mais